E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak, continuando aí a análise dos novos movimentos de armas que a Capcom revelou, agora a gente tem as quatro armas finais, temos fuzil arco leve, temos as dual blades, as laminas duplas, a espada longa e por fim temos a lança, beleza? Então a gente vai estar analisando essas quatro, lembrando que os vídeos das demais armas você encontra aí na playlist da cobertura de Monster Hunter Rise Sunbreak na descrição, eu vou deixar na descrição também o feedback do último evento que revelou o novo trailer de Sunbreak para vocês darem o feedback de vocês diretamente para a Capcom, tá bom? Então tira uns minutinhos aí se você está pretendendo jogar esse jogo, se você já jogou o Rise Base, se tem alguma expectativa para o Sunbreak, dá o seu feedback lá, deixa as suas sugestões, é bem interessante e vai chegar para os devs também, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação e um comentário também, se eu vou entregar o vídeo para mais pessoas, se puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, o meu novo Instagram, Lapse Hunter, estou postando muito conteúdo lá de Monster Hunter e outros jogos também E o meu Twitter é o meu Twitter é o mesmo, você vai ver sempre também discutindo bastante Monster Hunter por lá, tá bom? Então tá aí o convite, então vamos lá pessoal, vamos começar pelo fuzil arco leve, beleza? O primeiro movimento então, é o movimento Seda Ferrer, chama Wyvern Counter, ou seja, você vai precisar usar Wirebug, né? Vai ter um custo de Wirebug e ele é um movimento, digamos, de evasão, né? Ele chama Counter, né? Wyvern Counter, é uma espécie de Counter. Por que que ele é um Counter? Vocês vão entender. Porque se você usar ele só por usar, ele vai ficar muito parecido com aquele movimento do arco. Quem já jogou com o arco, sabe que tem aquele movimento que você faz um recuo, né? E aumenta a sua barra de estamina, você começa a recuperar a sua estamina mais rapidamente, já que a estamina é um atributo importantíssimo para a jogabilidade do arco. Aqui, se você usar ele por usar, você vai dar um tiro e não é muito forte, né? A própria descrição dele no site oficial diz que não é muito forte. Só que se você temporizar corretamente, ele vai dar um golpe explosivo, ó. Esse sim é mais forte e pode te conseguir uma janela aí, ó lá, ó. De repente até um Knockout, tá vendo? Para conseguir um dano massivo no monstro em seguida, ó. Então vai depender muito do temporizador. Se você usar ele praticamente no momento que você vai ser atingido, você vai conseguir sair com esse movimento explosivo e possivelmente, né? Conseguir um dano mais forte no monstro. Beleza? O primeiro movimento, ele vai substituir, então, basicamente, o Fanning Manweaver, que é esse movimento de reposicionamento que te puxa para as laterais. Ele vai ser opcional a ele, tá? Aí a gente tem esse Marksman, que é um movimento que te dá uma distância crítica maior, né? Aí, para quem nunca jogou de friozinho arco, vai notar que você tem a distância crítica, que é esse medidorzinho aí da mira, né? Se ele está amarelo, significa que você está em uma distância crítica não ideal, né? Para você entrar na distância crítica ideal, ele tem que ficar laranjado escuro. E aí, esse novo movimento, ele se chama Critical Fire Power. Ele não vai funcionar com todos os tipos de munições, mas a ideia dele é você jogar mais próximo do monstro. Ele vai reduzir a distância crítica, tá? Só que vai aumentar bastante o seu dano. Então, ó, está vendo que ele vai caminhar para perto. Ele está longe, a mira está amarela, vai chegar mais perto, ficou laranjada escura, como eu falei. Então, bem mais próximo do monstro, tá? Basicamente. Ele descreve também que vai aumentar o recuo, né? Só que como você está muito perto do monstro, aumentando o recuo não vai fazer lá muita diferença, né? Muito provavelmente a munição vai acertar exatamente o local que você está mirando, porque já está muito próximo. Então, se você ficar longe, vai aumentar o recuo, você vai começar a errar o monstro, vai tirar muito menos dano. Então, se você vai usar esta habilidade, né? Poder de fogo crítico, necessariamente você vai ter que jogar bem perto do monstro, tá? Basicamente, essa é a ideia. E não vai funcionar com certos tipos de munições. A capa não só não diz quais são, tá? Basicamente, essas são as mudanças aí do fuzil arco. Geralmente, os fuzil arcos são mudanças bem pontuais mesmo. Tanto o pesado quanto o leve, tá? Próxima arma é a lança. Uma queridinha minha no Iceborne, no Monster Hunter World também. Eu adoro essa arma no Rise, para mim. Ela é uma arma que está bastante estranha, né? Perdeu muito da sua... Como se diz? Para mim, ela perdeu um pouco da sua essência, tá? Eu esperava alguns movimentos que pudessem fazer a correção disso, mas, bom, vocês vão ver aí. Para mim, ainda não chegou exatamente no que eu esperava. O primeiro movimento é Skyward Trust. É esse movimento aí que puxa para cima, bate na descida com um golpe perfurante, tá? Qual que é a jogada aqui desse movimento novo, né? Que eu achei interessante. Nesse movimento de descida, o fato dele ser perfurante, ele causa múltiplos hits na descida. Então, tipo, a subida é mais fraca, na descida é mais forte, causando múltiplos hits, já que você tem uma lança. Só que isso aqui é muito similar ao movimento da Glaive. Então, fica aquela sensação. Será que esse movimento faz sentido para a lança, né? Bonito ele é, divertido parece também, só que ele, para mim, ainda foge um pouco da proposta da lança. Na minha opinião, esse movimento vocês vão entender por quê. Uma das coisas que eu queria muito que na lança fosse corrigido, é que o dano da lança não ficasse dependendo tanto de ceda férrea, como, por exemplo, esse movimento aqui, ó, de puxar. Calma aí que eu vou te mostrar na prática, ó. Puxou, puxou. E ele ainda dá um terceiro hit depois, tá? Esse movimento aqui, você puxa, ele te puxa duas vezes, e na terceira, ó, puxou, puxou. É porque ele não deu ali, mas aí se você der uma terceira estocada, o terceiro hit ainda, é o mais poderoso, tá? Só que esse movimento aqui, ele depende de precisão muito grande, né? E ele é muito dependente da ceda férrea. E é o movimento que mais dá dano para a lança atualmente. Eu gostaria muito, porque para mim, esse movimento aqui, ele, sabe, ele tira um pouquinho da essência da arma, que parece que o Airebug está jogando para você. Toda hora você tem que ficar usando isso, puxa, puxa e volta. Né? Eu queria um movimento que fosse mais natural possível. Obviamente, o Airebug seria interessante para manter você ofensivo, né? Só que esse outro movimento aqui, provavelmente, ele segue mais ou menos na mesma linha, né? Então, você vai usar algo similar, só que aqui é bem mais preciso, você não tem que ficar direcionando, né? A lança como naquele outro movimento. Aqui é, subiu, desceu. E já desce bastante dano, né? E... Então, esse é o primeiro movimento, né? Ele vai substituir o... Anchor Rage. Aí, o segundo movimento, ele substituir o Guard Dash, que já era muito similar, ó. Você corre com o escuro, e, tipo, se o monstro tiver vindo te atacar, ele é barrado pelo escuro. Shield Take-off, eu achei muito similar. Tá vendo? Ele... Ele tanca qualquer ataque, aparentemente, né? Porque ele tem até uma hora azul de Guard Point, digamos assim. E depois você pode dar uma estocada em seguida, né? Então, aqui... Aqui, o cara usa um Guard Dash também, ó. Você usa na corrida, normalmente, ó. Ali ele fez um Guard Point, ó. Primeiro ele faz um Guard Point. Ó. Brilhou. Brilha no escuro, depois ele faz o Guard Dash correndo e dá uma estocada, tá vendo? Repare que ele coloca o escuro na frente, enquanto corre. Ó. Tá vendo? Se o monstro atacar enquanto você tá correndo, o escuro tá te defendendo. E aqui é muito similar, né? No Shield Take-off. Tipo... Tipo, qual vai ser a vantagem um sobre o outro? Não tá muito claro, né? Aparecem dois movimentos, porque a descrição do Shield Take-off, ele fala depois desse movimento, você pode dar um movimento de estocada. Também você faz um Guard Dash. Então, assim, a lança, a gente sabe que nos vídeos mostrados, ainda não tem todos os movimentos da expansão, né? Na expansão vai ter mais movimentos, mas eu espero, em verdade, que a gente tenha algo pra substituir este movimento que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui. Esse é o que eu mais quero que tenha, que volte a arma pra ser uma arma que não seja exclusivo de Wild Bug, o maior dano dela, né? E que o contra-ataque, os movimentos naturais dela, da gente ficar colado no monstro, não dependa tanto deste movimento específico, tá? É uma coisa que eu gostaria, pelo menos, que a gente tenha a opção no jogo final, tá? Então, essa é a minha visão sobre a lança, não sei se vocês concordam ou não, mas, assim, pelo menos, eu gosto muito da arma e eu sinto falta disso. Pra mim, ela ganhou umas coisas novas, bem legais, mas desvalorizaram o escudo dela e o counter e tá muito dependente de Wild Bug. Próximo é a Dual Blade, talvez uma das... talvez a segunda arma mais popular, mais ou menos por aí. O primeiro movimento dela é o Spiral Slash. Esse movimento tá muito da hora. Basicamente, ele vai depender de ser da Ferreira, né? Vai depender de Wild Bug. Então, você se lança contra um monte, né? Isso é bem da hora. E aí, o detalhe, você pode se lançar tanto no chão como no ar, né? Então, se você tá num combo partindo do chão, tá no chão, aliás, aqui, ó, tá no chão, inicia o combo. se você tá no ar que ela tem esses golpes aéreos, você pode executar no ar e continuar seu combo também. Basicamente, essa é a ideia, tá? E ele vai substituir o piercing bind. O piercing bind, basicamente, é aquela que você coloca uma, uma, como é que chama? Konai, né? No corpo do monstro, e se você atacar aquela área que tá com a konai, em seguida, você vai conseguir mais hits, mais dano. Então, o piercing bind, basicamente, aumenta bastante a questão do dano, né? Joga ali na perna do bicho, na cabeça do bicho, e começa a dar os combos da dual blade da, naquela área. E aí, tem que ver como é que a gente vai substituir, como que a gente vai dosar isso aqui, porque o piercing bind faz muito parte do dano. Espiral e Slash é muito estiloso, e parece caber muito bem também em questão de dano, né? Será que vai dar pra substituir, ou será que a gente vai ter que alternar em certos momentos a gente vai usando o piercing bind, aí chega um momento, troca pro espiral e Slash, vamos ter que ver na prática, né? Um novo movimento é o Slide Slash Combo, então você tinha o Spiritual Hand Slash aqui que é o básico, né? Ele vai mais à frente, o Slide Slash ele é uma opção evasiva, a ideia dele basicamente é reposicionamento, você bate enquanto sai pela lateral, tá? Então, ó, aqui ele usou aquele movimento de avanço, se você usar no momento do ataque, você avança, ainda assim, e aí ele faz esse movimento saindo pela esquerda, tá vendo? Então, se você muito sabe, hein, isso, conhecer bem o posicionamento do monstro e usar pro lado correto, você vai conseguir mesclar os demais combos, ao mesmo tempo que evade um ataque do monstro, né? Reposicionando. Basicamente, essa é a ideia do... o Slide Slash, né? Ele substitui o... Ele substitui o combo básico do Espírito espiritual no Slash, que é o que ele foca mais em atacar pra frente, tá? Aí, ó, sai pela lateral, e explora com o Espingal Slash, entrando no Demon Mode, usou o Piercing Bind, atacou a perna ali dele, deveria ter ido pra cabeça, Se bem que a perna dele é fraca, um pouco fraca. E é isso, na parte das duplas lâminas. E, por fim, temos, talvez a arma mais popular, não por acaso, Long Sword, né, espada longa. Vamos com as novidades dela. Primeiro, deixa eu deixar aqui, né, qual que é a expectativa da comunidade, ó, na comunidade, eu vi muita gente, é, também um pouco, se inspirava um pouco mais da lança, né, e da Long Sword, ela já é, de longe, a arma, talvez a arma mais apelona do jogo básico, tudo bem que a gente tem tempos aí sinistros usando o arco, né, mas a Long Sword, ela tá com mais counter que a própria lança, tipo, ela tá, tá muito forte, ela tá muito ofensiva, ela não tem mais, por exemplo, quando você usa o espiritual slash, lá no Xbox, se você errasse o espiritual slash, você perdia a sua barra de vermelho pra amarelo, aqui não, se você errou o espiritual slash, você continua no vermelho, você não perde barra, né, e o counter dela tá muito forte, e aí, a expectativa é que ela tivesse movimentos legais, mas balanceado com as outras armas, mas tudo indica que ela vai ficar ainda mais apelona, tá, vamos ver porquê. Primeiro movimento, Harvest Moon, um pouco disso é por conta deste movimento aqui, ele cria uma aura circular e basicamente ele potencializa a longsword desde que você consiga ataques de counter dentro desta área delimitada, né, e quão poderoso é isso, basicamente, se você errar, lutando dentro desta área, você não perde mais aura espiritual, tá, basicamente, o que diz lá, né, na descrição, dentro do ring, seu medidor de espírito não se esgotará, se você realizar qualquer contra-ataque, ele adicionará acertos adicionais, ou seja, se você usava um prolongar poder, né, que é uma skill que basicamente aumenta a duração ali do, você consegue manter, né, o seu medidor com uma aura específica, no caso, seu medidor espiritual, ali ele não se esgota dentro desta área, né, então, você vai ficar ali naquela pão enquanto a aura durar, e mais do que isso, se você acertar qualquer contra-ataque, você tem números de acertos adicionais, ou seja, o counter vai ficar mais forte, o, não sei se o quebrador de elmo, não, acho que só os contra-ataques mesmo, contra-ataques, acertou, você vai conseguir hits adicionais, tá, então, será que a arma vai ficar forte, porque, quem sabe jogar de long sword, dificilmente vai sair desse range aí, tá, é natural você ficar, é isso, porque dá pra você trancar praticamente qualquer ataque com o contra-ataque dela, eu joguei o jogo base full long sword, do monstro e acho que a arma extremamente apelona, e o próximo movimento é o sacred sheet combo, basicamente, morto! ele agora, ele está no movimento estilo, aí, estilo, ah, estilo, 있어요! estilo Gs que ele faz um charge e dá um movimento eu entro em seguida aqui ó deixa eu voltar o que a gente já viu faz o Switch skill então deixa eu ver quem que o Havestim não substituir aqui pera aí Havestim um não é o que 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 é o normal saco título combo olha entra nesse modo aí ó então um um espécie de charge aqui galera esse é o senhor isso a passagem flash e aí entrou naquele modo ali ó entrou naquele modo a ligar carregado é o movimento que ele desencadeia o sinistro tá então no vermelho o charge máximo forte para caramba né ou seja provavelmente se a gente jogar com build para esse movimento novo a gente vai colocar focos na build para aumentar o tempo de charge você vê que o tempo de chá parece ser forte mas tempo de charge demorado ó tem que calcular bem não carregou carregou de novo deve ser bem forte né mas você vê é demorado não é qualquer ataque você consegue fazer um charge desse que não ó a falar um dois três três quatro cinco seis sete oito nove dez bem longo né um longo charge mas muito forte deve ser muito forte mas muda né muda um pouco a abordagem de build aí eu achei interessante esse movimento aquele outro que cria o círculo particularmente eu eu acho um pouquinho sem sentido né porque pela lógica quase todos os movimentos de wirebug tenham uma explicação lógica mais ou menos nem todos né mas tipo por que diabos um círculo de wirebug ao redor aumentaria os seus hits para mim é um pouco estranho a explicação do tempo do ponto de vista de diversão é legal você como se você tivesse um limitador e eu preciso lutar nesse limitador isso é isso é legal né te força não eu vou para cima de qualquer jeito vou lutar aqui nesse espaço qualquer ataque ele vier eu vou contra atacar isso do ponto de vista de diversão vai ser muito legal do ponto de vista lógico não achei muito sentido em criar essa aura aqui ao redor né essa mudança de golpe com charge agora é estiloso pra caramba usar o saco de slash que te leva pro que sobe de nível né de barra também vai ser uma parada bem sinistra né velho não sei bom que sword parece uma das armas disparado aí mais fortes novamente em sunbreak tá pessoal dessa forma a gente conclui aqui então todas as armas acredito que com a finalização delas a capcom deve estar para lançar a data da demo do sunbreak muito em breve vamos ficar de ligado aí atira o sininho no canal para ficar atento as próximas novidades qualquer novidade que eles forem lançando eu vou trazendo aqui para vocês tá bom lembra aí de dar o feedback no link deles na descrição não esquece de deixar sua avaliação que você gostou mais aí das outras armas até o presente momento você já conseguiu decidir qual arma você vai usar em sunbreak óbvio se você for usar uma só né normalmente durante a campanha eu gosto de usar uma arma só para tentar masterizar né um que eu gostei muito foi switchaxi eu tô tendendo a jogar de switchaxi a campanha do sunbreak tá é por enquanto mas vamos ver quando chegar a demo também eu quero experimentar esses todos esses movimentos e obviamente no gameplay a gente tem uma uma noção muito melhor de cada um desses novos movimentos tá e no jogo final obviamente vai ter novos movimentos não mostrados que faz parte né a capcom aparentemente tá dando menos spoilers dessa vez tá mostrando menos monstros durante os treinos de armas tá segurando um pouco mais de informações e eu tô achando uma abordagem mais interessante do jogo básico a gente acabou vendo todos os monstros né agora não é repetir um pouco mais os monstros não segurando um pouco mais de info tá então é isso deixei o feedback de vocês gostaria muito de saber a opinião ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos valeu fui e aí e aí Obrigado.